Música de introdução Fala rapazes da beleza Ou fique serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série do canal Que vai se chamar Pixelmon 5.0 Que é a nossa versão que estamos atualmente do Pixelmon né E bom, vocês estão vendo que a interface aqui da tela inicial já mudou né Antes vinha até só o Tepig Agora tem mais 3 Pokéballs aqui velho Que é o Chespion, o Froak e o Frenakim Bom, eu vou de Froak porque ele é a primeira evolução do Grain Ninja E vocês sabem que eu sou muito fã dele né mano Vamos deixar eu cair para fora aqui Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Deixa eu ver os status deles Ele é gentil, ele é uma espécie de defense Não sei se é o melhor ataque para ele não cara O melhor nature para ele Mas tudo bem né velho Mas tudo bem, tudo bem A gente supera Mas beleza então Bom, vamos começar aqui Então vou começar pegando madeirinha como qualquer survival E meu, se você quer que continue essa série Galera mano, meu objetivo principal vai ser capturar todos os Pokémons da atualização nova E da antiga também mano Eu vou fazer uma série super da hora aqui Posso chamar convidados também Então velho, se vocês quiserem que a série continue velho Eu conto muito com o apoio de vocês Porque mano, muita gente esquece de deixar o like galera Esquece de deixar Então mano, já deixa o like aí Acabamos de achar uma vila mano Acabamos de achar uma vila Que coisa bonita Vou pegar batata mano Não vou pegar o pãozinho agora não Vou pegar batata Nossa, eu vou morar aqui já Eu vou morar aqui Já colei mano Já colei colando mano Já colei mano Mais colado que tudo Deixa eu ver o que esses caras vendem aqui Beleza, eles vendem TM Beleza E esse daqui vem de Pokébola Beleza Eu vou comprar uns bagulho dele Beleza então Vamos vir aqui Tem ferreiro aqui nessa vila? Acho que não vai ter não hein cara Acho que não vai ter não Tem o Move Realiner aqui? Deixa eu ver aqui Ah não, não é Move Realiner esse cara Esse cara não é o Move Realiner Seu falso Beleza Deixa eu vir pra cá Pegar essas batatas também aqui mano Pegar tudo mano Vou fazer minha casa basicamente aqui perto Vou fazer minha casa pertinho daqui Pra ficar tudo bonitinho né E precisar subir lá de novo mano Ixi Ixi E meu Será que não tem um Move Realiner Aqui nessa vila mano? Não é possível não Que não tenha um Move Realiner Aqui nessa vila Um só mano Um só Só precisa de um mesmo Tá ligado? Sai Beleza Pelo jeito não vai ter mesmo não velho Pelo jeito não vai ter Mas mano aqui vai ser um bom lugar Pra gente morar mano Pra gente viver mano Porque mano É uma vila tá ligado? É uma vila Tem bastante coisa Bastante NPC e tudo mais Então beleza né mano Beleza Não tem mais comida aqui ó Vamos pegar é tudo aqui ó Vamos pegar é tudo aqui ó Cenourinha Cenourinha Meu 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 Eu amo cenoura Meu 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 Como tudo Como tudo Como tudo O pãozinho eu não vou pegar agora não velho O pãozinho eu não vou pegar agora não Porque sei lá Não tenho muito a fim de pegar pãozinho Mas isso daqui eu como tudo Meu 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 E meu Eu ia colocar a look block também galera Aqui no mod mano Mas infelizmente Não tava dando pra colocar a look block Porque meu Acabou de lançar Tá ligado O mod do pixelmon Então mano Não dá pá Tipo eles não atualizam tão rápido Aqui tem uma A precoir preta Que eu vou querer muito utilizá-la Ele tem cana de açúcar Que eu também vou querer muito utilizá-la Que belezinha 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 De Jesus Ok mano Já conseguimos algumas coisas iniciais aqui Aqui tem um PID Não vou botar contra ele agora não Olha o cadabra Olha o cadabra Olha o cadabra como ele vai Olha o cadabra como ele vai Olha lá Olha lá Olha a nova interface do cadabra O que eu peguei? Um Figberry? Isso daqui eu não sei Será isso daqui é algum item novo? Alguma coisa do tipo? Mano Não sei Pior que eu não sei Mas beleza Bom Eu vou vir pra cá E vou pegar aquelas pedrinhas aqui já Uou Nha Beleza 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 Aqui Boa Vamos fazer aqui agora alguns equipamentos Boladinhos Boladinhos E meu Eu quero muito pegar um Deox Eu quero muito pegar um Mano Evoluir o meu Meu Frog Ok O que eu? Pá Grey Ninja Mano Eu quero evoluir Mano Muita coisa Mano Muita coisa mesmo Então mano Vamos ver se a gente vai conseguir fazer as coisas bonitinhas aqui né mano Vamos lá Bom É Eu vou pegar Acho que 10 pedrinhas tá bom já velho 10 pedrinhas tá bom já Já tá ótimo Já tá de bom Tamanho Já tá bom De tamanho Beleza Vamos fazer aqui Aqui Beleza Aqui Vou fazer também um machadinho mano Que eu acho que o machadinho é bom mano Machadinho é bom É bom É bom 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 Aqui ó Beleza Beleza Opa Tem ferrinha aqui também Gosto que é É Vagosheet Acho que isso daqui é iron né Isso daqui é iron Iron Beleza Beleza Iron Iron Nossa tinha dois irons Nem pode ser triste Pra usar uma picareta já né mano É Mas beleza Bom Eu vou precisar pegar uma Ekans Vale Por que uma Ekans Galerinha Porque a Ekans Se você tacar ela na água Lá dropa a slime ball Tá ligado Eu quero muito Começar a fazer isso Ela leve um ball Porque ela É uma fábrica de pokebola Ah eu vi Free Free Será que é uma butterfly Ou uma butterfly Mano Ó a nova interface Do madcarp também Mano Ó lá Ó como ele vai Ó como ele vai E meu Essa série aqui galera Ela vai sair todos os dias Meio dia e meio Por aí pra vocês Belezinha Também espero do fundo Do meu coração Que vocês curtam aí Hoje acho que vai ser Um pouquinho mais tarde Porque eu acordei mais tarde Hoje Belezinha Tá Vamos vir aqui Não sei nem por que Eu fiz a espada Mano Não tem nem mob Mano Eu sou muito burro Mano Caraca Eu sou muito burro Mano Eu fiz uma espada E nem precisa ter uma espada Nem precisa Ó o abre Que bonitinho Ó o abre Que bonitinho Beleza Que cor que é essa Aplicorne aqui Preta também Acho que eu fiz uma amarela Por aqui Se eu não me engano Não é branca Mas eu vou pegar também Porque ela faz algum tipo De pokebola Que eu não lembro Acho que é timer ball Acho que é timer ball Que ela pega Pokémon rápido Se eu não me engano Se eu não tiver errado Mas beleza E meu Eu tô com água no ouvido Galera Sabe quando você vai na piscina Mano E depois você fica com aquela água No ouvido Então mano Eu tô assim hoje Mano Tá dando demais Mano Nossa Eu tô gravando pra vocês Olha como eu sou um cara Dedicado pra vocês Opa Aqui ó Aplicorne amarelinha Ótimo Ó o cadabro Que coisa bonita Ai não 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 Ai Seu feio Você matou meu Pokémon Seu feio Seu feio Seu feio Seu feio Eu tenho que voltar lá no início Mano Eu tenho que voltar lá no início Por que voltar lá Porque lá tava O centro de Pokémon Eu podia Realar Vou tentar evoluir o meu Froak Pra Pra Não Vou evoluir não Tentar passar alguns levels E vamos lá Beleza É que eu tava vendo O meu WhatsApp aqui Que o Wish me chamou Mas beleza Deixa eu vir aqui pra frente Ali 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 Avelhinha 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 O Alvaro vai se teleportar Em 3, 2, 1 E Um O Alvaro faz esse ataque O Alvaro é sinistro Mano Ele só corre O Alvaro é sinistríssimo Mas beleza Tá Cadê o centro Pokémon Deixa eu ver se o Froak Ele é igual Os outros Pokémons Que ele não tá mandando Pra Madikarp Porque se ele for Vai ser muito legal O que esse cara é aqui Ah ele não faz nada Tá Vai lá Beleza Belezinha 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 Vamos testar agora Vamos testar agora Com os Madikarps Ver se ele toma algum dano Ou não Vamos lá Vamos ver Cadê um Aqui ó Um de level 5 Aqui ó Vamos lá Bubble Boa 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 Menininho Deixa eu ver se Pound é mais efetivo Acho que é Beleza Ótimo Ele já upou Não Não upou Vamos por um No Madikarp Level mais alto Vai Cadê o Madikarp Só tô ouvindo Madikarp Aqui ó Vamos lá Pound Beleza Ou o Bobo é melhor Mais efetivo Não sei Acho que os Os dois é a mesma coisa Se for ver Os dois é a mesma coisa Acho que se for ver Beleza Beleza Boa Vamos galerinha Bora Boa Boa Ótimo Vai 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 Modikarp Boa Então o Madikarp Acho que tá level 15 Ele não ataca Beleza Ele vai ganhar uma chance Super legal Agora Ele prendeu algum ataque Será Vamos ver O level 6 Não Não aprendeu nenhum ataque Mas galerinha Eu vou ficar com esse primeiro episódio Da série por aqui Então se quiserem a continuação dela Deixem muitos likes aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza E mano Se quiserem Mano Nessa nova série Mano Vocês já sabem Arrebenta aí embaixo Belezinha galera Então é isso aí meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe que like Vou botar aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E tamo junto Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau